O jogo contra o Brusque fora de casa foi marcado pela derrota do Leão do Sul. Aos 30 minutos do primeiro tempo, o Júnior Pirambu marcou o primeiro gol do time da casa. Já no segundo tempo, o Ercílio foi para cima e deu trabalho para o Brusque, mas não teve jeito. E aos 49 minutos, a Matheus fez o segundo gol da equipe, garantindo a vitória. Brusque 2, Ercílio Luz 0. Com a derrota, o time da Cidade Azul foi eliminado da Série D. E agora se prepara para a Copa Santa Catarina, que acontece em setembro. Já o Brusque avança para o segundo mata-mata da competição.